Dá fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. Pessoal, hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês sobre 3 jogos grátis, sendo 2 jogos grátis pra sempre, e um que possivelmente poderá bugar, tá? Eu falo possivelmente porque jogos grátis, tá? Do final de semana, a gente tem que baixar sempre, tá? Mas claro, antes de começar o vídeo que tá bacana, também falarei sobre promoções da Black Friday, tá? Que tá excelente preço, vários preços bacanas aí, com baixo valor aí pra você que quer adquirir algum jogo novo. Tanto jogos índies como jogos grandes aí, né? Jogos triple A, estão com preços bacanas. Então vou mostrar tudo nesse vídeo, mas antes conto só com a ajuda de vocês aqui participando do nosso crescimento. Se você for novo, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação, porque é muito importante pra você sempre ser notificado quando houver vídeos novos. E deixe o seu positivo gostei para a nossa alegria. Então sem mais delongas, pessoal, bora pro vídeo. E bom galera, como vocês estão vendo aqui, ó, já tô no menu do Playstation. E o primeiro jogo, vocês entrarão aí na Playstation Store, no seu console, e vocês irão pesquisar sobre esses jogos, tá? Resumindo pra vocês que eu já trouxe esses jogos em live, tá? Eu tô trazendo aqui em vídeo pra quem não acompanha o canal e tá chegando pela primeira vez. Então você que acompanha minhas lives, você sempre vê aqui em primeira mão, sempre quando eu falo sobre o jogo grátis ou bug, tá? O primeiro jogo é esse aqui, ó, Gardenia, tá? Esse aqui é o primeiro jogo que está de graça aí pra sempre, tá? Lembrando que esses jogos foram adicionados recentemente na loja da Playstation Store, então ele é um jogo novo, tá? Um jogo pra sempre. Esse jogo aqui é no estilo mais simulador aí de você plantar, né mano, fazer plantações e tal. É um joguinho interessante aí, mais voltado ao público infantil, mas não quer dizer que você sendo um adolescente, um adulto, não possa jogar. Você pode até se divertir, mas é nesse estilo aqui que é o jogo, tá? Você que tem interesse de baixar esse game, ele tem aí mais ou menos 356 MB. Então esse aqui é o primeiro jogo de graça pra sempre, é só você pesquisar aí, tá? O segundo jogo, galera, é esse aqui, ó, Exposed Hayload, tá? Também outro jogo de graça pra sempre, eu falei também em live aqui pra quem é inscrito do canal e acompanha minhas lives, já viu eu testando esse jogo, tá? Todos eles, né? Então esse também é um jogo gratuito pra sempre, então basta você baixar ele aí, é um jogo mais desafios, né? Você tem que fazer passando fases e tal, são várias fases diferentes, são vários levels diferentes e você vai subindo, né? Nos levels assim que você passa a fase, né? Você pode ver ali que você passando as imagens, mostrando as imagens ali, você finaliza a fase, né? Você tem que concluir as imagens pra poder finalizar. Então tem obstáculos no meio desse jogo que vai te impedir a passar nessas fases. Você tem que fazer, simplesmente é passar por esses obstáculos e fazer os pontos ali pra conseguir chegar no level mais alto. Então é um jogo bem simples, também é um jogo pequeno, ele tem um tamanho de 189 MB, jogo bem pequeno, bem estilo indie mesmo, tá? Então pra quem curte aí, é jogo nesse estilo, só baixar que é de graça pra sempre. E outro jogo, galera, é o Street Fighter V, tá? A versão trial ficou disponível até domingo, né? No caso eu tô gravando hoje, segunda-feira, mas você que tá aí na sua casa e não baixou o trial, verifique aí, tá? Se tá disponível ainda pra você e por que eu falo que é um provável, um possível bug. Porque esse jogo já foi dado outras vezes, né? Então é um jogo que, na minha opinião, você precisa, né mano, baixar porque é importante, né? Aqui ó, trial. Importante você ter ele aí baixado, porque vai saber se o dia, né, ele fica de graça pra sempre, sem você gastar um real, né? Eu já baixei ele, tá? Então aqui, pra mim tá parecendo iniciar tempo porque ele já tá baixado. Eu já abri o jogo ali e tá mostrando pra mim que tá ok, né? Ainda tá funcionando de boa, ou seja, segunda-feira o jogo ia ficar disponível, acho que até hoje. Então verifique aí se dá tempo de você baixar ainda e deixa aí na sua biblioteca se você não baixou Street Fighter V, né? Versão trial. Já mostrei pra vocês aí como vocês devem fazer pra chegar, né? Vocês abrem aí o jogo principal e descem até lá embaixo e baixem a versão trial do game. Claro, melhor do que nada. Agora falando de ofertas, né galera, de promoções, aqui vocês estão olhando, ó, tem várias promoções, ó, oferta de fim de ano. Essa é a nova promoção, ela tem 75%, termina dia 22 de dezembro, então é uma nova promoção bacana, tá? Tem outras promoções aqui, ó, Playstation Indies também, ó, economiza 80%, termina no dia 1º, né? No caso, quarta-feira, ali onde vai ser o anúncio da Playstation Plus, os próximos jogos da Playstation Plus. Então, bacana, ó, Black Friday também, ó, 33%, tem várias promoções aqui, mas vamos olhar essa primeira, ó, de oferta, assim, de ano, tá? Você que tá interessado aí em algum tipo de conteúdo, eu sempre mostro aqui no canal como vocês fazem pra poder tá achando o que vocês querem com mais facilidade. Então, vocês vêm aqui, adicionar filtro, e aqui, ó, vocês podem escolher, ó, tipo de conteúdo, jogos, conjuntos, expansões. No caso, são 401 jogos, tá? Então, vou colocar aqui jogos, e vou colocar aqui, ó, o preço do menor ao maior, pra gente já ver ali o melhor resultado em questão de preço, tá? Eu tô olhando aqui pela minha conta principal, galera, mas vocês podem dar uma olhada na conta de vocês aí, provavelmente algum jogo ou outro tenha, então não vai mostrar o valor, por exemplo, esse daqui, ó, Tom Class, né, que não tá mostrando o valor porque eu tenho ele comprado, né? Então, tem aqui, ó, bastante jogo, beleza? Vocês podem olhar, vou passar mais rápido aqui pra vocês verem, beleza? Tô passando aqui mais rápido, mas vocês verifiquem aí, né, no console de vocês, como eu disse. Bom, galera, resumindo pra vocês, essa aqui é a oferta de fim de ano, tem outros jogos que provavelmente não tá aqui na lista, mas vocês podem procurar. E passando aqui na Playstation Indies, né, que é os jogos, que é, jogos indies, né, jogos de baixo orçamento, que também tá custando um preço bacana. Então, vocês vêm aqui, tipo de conteúdo, ó, tem 874 jogos, mano, tem jogo pra caramba, cara, tem muito jogo. Eu vou colocar aqui, ó, é, do menor ao maior, mas eu vou colocar do maior ao menor, pra gente já ver os preços mais altos desses jogos indies, já pra gente olhar analisando, né, aqui, ó, já analisando todos eles, beleza? Eu não vou mostrar todos aqui, só resumindo pra vocês, claro, mas vocês vêm aqui depois com o tempinho e dê uma olhada, porque tem muito jogo, galera, muito jogo bacana, jogo indie também é interessante, tá? Vale a pena vocês darem uma atenção aí nos jogos indies, tem muito jogo interessante, como eu disse. Ó, o Cuphead ali, ó, 73 reais, mano. Então, ó, mostrando pra vocês aqui, vocês podem dar uma olhada depois, tá? Passando a última aqui, resumindo também pra vocês olharem, ó. Aqui, ó, economize 33%, né, 12 meses da assinatura Plus, beleza? Válido aí por 133 reais, né, o valor aí de 133 reais. Então, um descontão, tá? Termina dia 29 do 11, no caso, já era pra ter terminado, né, no caso. Hoje termina, hoje é dia 29, termina hoje. Então, você só tem até hoje pra poder, caso você queira pegar o plano de um ano da assinatura da Black Friday aí, da Playstation Plus, é somente hoje, dia 29, galera. A partir de amanhã, essa promoção, essa oferta de 12 meses aí, não estará funcionando, tá? Mas você aí que precisa comprar a assinatura da Plus, você que quer jogar online, né, precisa da Plus pra poder jogar online, ou porque tem interesse de baixar os jogos grátis todo mês, tá aí uma pressão, custando, lembrando que ela, o valor dela aumentou, né, pra 199, 200 reais. Então, vale muito a pena aí, se você quer, tá adquirindo a Playstation Plus de um ano. Eu não quero! E é isso aí, pessoal. Agora eu dei finalizar mais um vídeo. Peço muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo do começo ao fim. E agradeço aí, se você for novo em nosso canal e curtir o nosso conteúdo, a participar ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação pra sempre ficar por dentro das notícias, novidades e jogos grátis aqui do canal. E deixe seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo todos vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus, uma abençoada semana, falou e fui!